Olá, na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você confere. Porto Alegre sedia a seletiva nacional de judô, com a presença de mais de 200 judocas de todo o Brasil. Começa a caminhada por uma vaga na Olimpíada de Paris em 2024. Bodyboarders gaúchos caem na água na Praia Brava de Matinhos, no Paraná, para a segunda etapa do Sul Brasileiro. E mais, ao vivo da Feira do Livro, uma conversa com o ex-jogador Marquinhos, hoje doutor Marcos, que autografa um livro de memórias neste sábado. Olá, bom dia! O programa desta sexta-feira começa falando da seletiva nacional de judô, que vai ser disputada neste final de semana no ginásio da Sojipa, com a presença de mais de 200 judocas de todo o Brasil. A competição marca o início do processo de formação da seleção brasileira. Para o ciclo olímpico de Paris 2024, dois sojipanos falam sobre o desafio nos tatames gaúchos. A gente tem um sonho olímpico, a gente tem que estar rodando no circuito internacional para conquistar a ponta e a vaga para a seletiva para o 2024. E essa seletiva abre portas para duas competições, que seria Portugal e o Brasil aqui em Paris. Para mim é tudo novo, embora a Jovemé ganhe outras seletivas e estados na seleção nos anos anteriores, para mim vai ser novo, porque é uma nova categoria, eu vou até 70 dessa vez, e é uma expectativa muito boa para essas competições, porque elas classificam para as competições do ano que vem para o campeão olímpico. Então a importância da seletiva é que eu ganhe a seletiva e consiga competir ano que vem nas competições internacionais e assim classificar para o olímpico. E dos tatames nós vamos até o grande palco da literatura, a Feira do Livro de Porto Alegre. Lá, repórter Simone Feultes vai conversar com um ex-jogador de futebol, hoje médico, que autografa amanhã uma obra sobre a história de dois sonhos, nos gramados e também na medicina. Oi Simone, conta mais pra gente! Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre, direto aí para o TVA Esportes, porque sim, nosso assunto é esportes. Amanhã vai ser autografado aqui nessa Praça de Autógrafos o livro da bola ao bisturi do doutor Marcos Daloglio. Doutor, mas não sei se vocês estão conhecendo ali, porque ele era craque, era na década de 80. O também jogador Marquinhos, volante do Internacional, é isso? De volta a Porto Alegre, o doutor, sempre doutor jogador. É, matando as saudades, né? E poder, felizmente, contar algumas histórias onde eu transito na vida das pessoas. No futebol, com meus colegas naquela época, e também na medicina. Falando a respeito de pacientes, de doenças, interpretações que nós vamos tendo, todos nós, ao longo da vida. Esses mecanismos de enfrentamento, de superação. Então, eu espero que o livro seja útil e interessante. E aqueles que estão lendo, estão me dando um retorno, que estão muito satisfeitos, porque o livro é muito envolvente. Vai ter lembranças aí do tempo em que jogava com o Tafarel, com o Mauro Galvão, que foi campeão gaúcho? Sim, tem história com eles, até porque são atletas de exceção do Internacional. E tem uma outra pegadinha, digamos assim, no livro, que tem um QR Code dentro do livro, que mostra alguns momentos, alguns... Tu tá na leitura, tu coloca ali a câmera do celular, tu acessa um jogo, um momento, uma reportagem daquela época. Então, é uma dinâmica interessante, mas sem dúvida, por mais que tenha se transformado a minha vida, né, num médico, num cirurgião, aquela saudade e aquele momento vivo do futebol, isso não apaga nunca. É um livro, então, interativo, doutor. O senhor tá me dizendo aqui, contando para os nossos telespectadores, que o senhor é cirurgião, e isso tem muito a ver com uma decisão importante. Num ponto alto da sua carreira, aos 24 anos, o senhor precisou decidir. Veio lá do interior pra cá, veio pra estudar, e aí, como é que foi? Largar o futebol e seguir a carreira? Dificílimo. Principalmente aos 24 anos de idade. Nós ainda somos imaturos para tomar decisões que valerão pelo resto da vida. Hoje, olhando pra trás, eu estou muito feliz de ter tomado esse segundo caminho, que, na verdade, eu estava em uma encruzilhada desde os 17, 18 anos. No momento, dando atenção ao futebol, mas também estudando. E aquela dicotomia que todos nós vivemos, né, em que momento que eu poderia transformar, largar um caminho e seguir por outro, e foi o que aconteceu. Estou aqui, como é que era na concentração e tinha prova? Como é que regulava essas coisas? O pessoal era muito querido, né, os próprios treinadores sempre permitiam que eu chegasse mais tarde na concentração, ou se tivesse algum problema com a aula ou prova. E na faculdade também, os professores também ajustavam algumas provas pra que eu conseguisse, né, fazer as coisas direitinho. E mesmo na concentração, eu sempre estudava, não importava se tinha barulho ou não, e o pessoal, muitas vezes, interagia comigo lá dentro da concentração. Então, foram anos de ótimas lembranças, e muitas delas eu revivi aqui no livro. A gente está há menos de 10 dias do início da Copa do Mundo. Como é que tu acha, assim, que essa nova geração de jogadores, de uma carreira que a gente comentava, bastante efêmera muitas vezes, trabalha essas questões, só que fala bastante em superação e em tomada de decisões? Portando óculos de manetas de alto nível, eles se preocupam, lógico, em manter essa carreira e chegar numa seleção nacional. Naturalmente, que à medida que passa o tempo, é importante também que todos tenham em mente que essa carreira meteórica acaba. E a partir desse momento, provavelmente, um preparo, não importa que área seja, porque nem todos caberão dentro do sistema que é o futebol, alguns como treinadores, outros como diretores, mas não cabe todo mundo. Então, também um preparo para essa vida após o futebol é importante. E aqui eu também converso sobre isso, algumas mensagens para os jovens atletas, mensagens para os estudantes de medicina. Então, transito nessas play de emoções. É porque futebol tem essa magia. A gente estava falando, né? A Copa do Mundo, por exemplo, é uma chance da gente unir o Brasil inteiro em cima de um ideal, que é a sua seleção. O futebol tem essa magia. O senhor, hoje, já disse que não se arrepende, mas gostaria de poder estar mais próximo do futebol? As lembranças não nos abandonam. Ainda mais essas, né? E de ideais que nós temos aos 14, 15, 18 anos de futebol, talvez, na minha época, era ainda mais vivo do que é hoje. Hoje, as crianças, a gurizada, tem outras opções. Naquela época, o futebol era sempre em primeiro lugar. Sem dúvida que, agora, todos nós unidos e todos acreditando, porque é um grande momento da seleção nacional, e acho que todos estamos otimistas que virá o EXA. O senhor que hoje vive em São Paulo com a sua família, mas está sempre aqui, pelo menos duas vezes por mês, na Santa Casa, como consultor aí do Centro de Cirurgia Robótica, agora vai reunir os amigos na semana que vem, em função do livro. Vai ser uma festa bonita no Internacional. É, na quarta, às 18h, lá no Museu do Internacional, vai ter esse encontro com os ex-atletas, e também, lógico, com os amigos aqui de Porto Apeque. É que já deu 80. Então, imagina, o livro é só um pretexto. Vamos mostrar o livro aqui, doutor, e eu vou dar o serviço para a gente se despedir, porque, se não dá para a gente, todo mundo ir lá no Internacional, dá para vir aqui amanhã, na tarde de autógrafos, às 17h, aqui na praça, na Feira do Livro. Doutor, muito obrigada por estar com a gente no TV Esporte. Sucesso! E fique sempre aqui por Porto Apeque. Obrigada, Adalva, voltamos com vocês aí. Obrigada, Simone. Isso aí, da bola ao bisturi. Agora a gente muda de assunto, porque, neste final de semana, a Praia Brava de Matinhos, no Paraná, seria a segunda etapa do Sul Brasileiro de Bodyboarding. Mais de 120 atletas vão estar presentes, disputando nas categorias profissional, Master e Open, no masculino e no feminino. E o Rio Grande do Sul vai estar muito bem representado. Olá, aqui é a Rosana Saqueto, convidando todo mundo para torcer pela equipe gaúcha no Sul Brasileiro de Bodyboard, que vai ter a segunda etapa no Paraná, na Praia Brava, em Matinhos, lá em Caiobá. E a final vai ser em Torres. Estou aqui com a equipe de Torres, com as Bodyboarders, a gente está treinando muito e conta com a torcida de todos vocês. Agradeço também o apoio da TVE, colaborando para a divulgação do esporte. Estarei competindo na etapa do Sul Brasileiro, no Paraná, pela Federação Gaúcha de Bodyboard. Nos acompanhe nas redes sociais e torça por nós. Valeu! Logo após a etapa do Sul Brasileiro, no Paraná, estarei embarcando para Fortaleza, no Ceará, para competir na última etapa do Circuito Brasileiro, nos dias 16 ao dia 19 de novembro. Valeu, galera! Já no futebol, uma reunião do Conselho Técnico da Federação Gaúcha definiu datas, tabela e o regulamento do gauchão do ano que vem. Em 2023, a principal competição do futebol gaúcho vai começar um pouco mais cedo. A primeira rodada está marcada para o dia 14 ou 15 de janeiro, com a final sendo realizada em 9 de abril. A fórmula de disputa não sofreu alterações em relação às últimas edições. Na primeira fase, os 12 clubes participantes jogam entre si em um único turno. Os dois piores classificados são rebaixados para a Série A2. Para as semifinais, passam os quatro primeiros colocados. A partir daí, tudo é decidido em mata-matas. Na rodada de abertura, o pentacampeão Grêmio vai visitar o Caxias no Estádio Centenário. Já o Internacional vai receber o Juventude no Beira-Rio. Completam a rodada as partidas São Luís e Ipiranga, Novo Hamburgo e Avenida, Esportivo e São José, além de Brasil de Pelotas e Aimoré. E agora vamos falar de futsal. Logo mais às 8 horas da noite, tem jogo valendo pelas quartas de final da Liga Gaúcha da Modalidade. Oito times continuam na briga pelo título da mais importante competição da modalidade aqui no estado. As quartas de final começam nesta sexta-feira com apenas um jogo, Passo Fundo versus Age, a partir das oito horas da noite, no ginásio Seste Senat. Amanhã, sábado, tem mais duas partidas. Em Maral, a AMF recebe um dos grandes candidatos ao título, a ACBF. E em Casca, o Cerca encara o Lagoa. O quadro de jogos de ida só vai ficar completo no dia 17, quando a uruguaianense enfrenta o Atlântico. O time de Erechim até vai entrar em quadra neste final de semana, mas pela Liga Nacional de Futsal. Pega em casa o Corinthians em duelo que vale o título do campeonato. As datas dos confrontos de volta já são conhecidas. No sábado, dia 19 de novembro, a ACBF enfrenta a AMF. O Lagoa recebe o Cerca e a Age mede forças com o Passo Fundo. Para o domingo, dia 20, fica apenas o confronto entre Atlântico e Uruguaianense. E a bola segue rolando nas quadras de futsal, mas desta vez no estadual feminino, que também tem rodada no final de semana. No próximo final de semana, na cidade de Rio Pardo, começa a terceira fase do campeonato estadual de futsal feminino, Série Ouro, da Federação Golfe de Botasalão. O Grupo G entra em quadra no próximo sábado, dia 12, e no próximo dia 27, em Uruguaiana. E o Grupo H joga em Bento Gonçalves, dia 20, e dia 4 de dezembro, na cidade de Bagé. As duas melhores equipes de cada grupo fazem a semifinal em São Cepé, no dia 10 de dezembro. Essa fase são 10 equipes divididas em dois grupos. São as meninas abrilhantando as quadras do Rio Grande do Sul. E uma última dica de futsal. No domingo, Atlântico e Corinthians fazem a segunda partida da grande final da Liga Nacional. O jogo está marcado para as 11h30 da manhã, em Erechim. E só a vitória interessa para os gaúchos. Ficamos aí com imagens do treino do Atlântico nesta manhã. Sorte para eles! Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Muito obrigada pela sua companhia e até lá! Tchau! 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 Tchau!